Olá pessoal, do meu canal aí, Macineiro Criativo, aqui é a Emes falando. A dica de hoje para vocês é como calcular painel ripado. Se você quer aprender, siga com a gente até o final do vídeo. Bom pessoal, vou te ensinar para vocês de forma prática e simples, ok? Por exemplo, eu tenho esse painel ripado aqui de mais ou menos 1,85m. Eu geralmente não calculo quantas ripas eu vou levar, entendido? Mas, para facilitar para você, você pode fazer o seguinte, exemplo. Você pode utilizar uma peça de 5cm, ok? Calcular toda a sua metragem, entendeu? Dividir por 5 e dividir por 2, simples também. Ou você pode vir aqui, ó, uma por uma. Uma assim, uma não, uma assim, uma não, uma assim, uma não, uma assim, uma não, até o final. Então, quando chegar ao final, você já sabe quantas peças você vai fazer, beleza? Bom, mas a dica legal aqui, pessoal, é o seguinte. Se você não utilizar de 5cm, de 7cm ou de 3cm, o importante é você seguir o critério. Por exemplo, se eu tenho 5cm, automaticamente eu utilizo 5cm de espaço. É uma regra que eu utilizo, é um método que eu utilizo, mas quem quiser também fazer diferente, pode fazer, ok? Pode colocar de 5, mas em intervalos de 1,5m. Ou ao menos esse intervalo, fica sem critério também, entendido? Então, quanto a decisão é sua. A decisão de como fazer o parênteses ripado vai ser sua. Eu, geralmente, sigo esse critério. Se eu utilizo 5 no ripado, eu uso 5 de espaço. E assim eu vou seguindo, colocando um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não, de 5cm. Se for de 7, da mesma maneira. Um sim, um não, um sim, um não, de 7cm até o final. Se for de 10cm, também do mesmo jeito. Se for de 3cm, também do mesmo jeito. No entanto, eu vou dizer para você uma coisa. Dá mais trabalho, mas o bonito mesmo é quanto mais fino você utilizar, vai ser o mais recomendado, vai ser o mais utilizado, vai ser o mais bonito. Entendeu? Pelo menos assim, esteticamente. Agora, pessoal, a emenda precisa ter uma tensãozinha maior, ok? Então, por exemplo, você está utilizando aqui agora. Por exemplo, essa minha peça mesmo é na emendável. Então, eu coloquei, cortei um, um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não. Lembra que tem a folga aqui, a folga que eu estou deixando para poder vocês fazerem depois o perfuro e depois colar por cima. E aí, quando chegar aqui no final, um sim, um não, um sim, um não, a emenda é importante tomar cuidado, ok? Aqui, por exemplo, está sobrando uns 2cm aqui para dentro. Então, tem esse critério na hora de você fazer a emenda, tá bom, pessoal? Porque aqui eu tenho que continuar, na próxima peça, a mesma metragem. 5, 5, 5, 5, não. Fundo musical, fundo diferente aqui, narrando, ajudante. Quanto à forma de fixação, pessoal, você tem várias formas de fixar. Você pode colocar ela com a mão amiga, né? No fundo. Ou pode colocar diretamente, diretamente na parede e utilizar da forma que eu estou utilizando aqui, ó. Eu, por exemplo, vou colocar diretamente na parede. Usei 2 MDF de 15 para fazer tanto a parte do fundo quanto a parte do ripar da frente. E aí, eu vou colocar um parafuso aqui, vou escariar tudo direitinho. E no final, eu vou, ó, colocar uma reguinha dessa do mesmo tamanho, claro, né? Aqui é só uma demonstração. Para que você venha fixar na parede. Essa cola aqui, essa colagem, vou fazer uma colagem com outra cola. A cola, por exemplo, silicone. Entendeu? Para quando eu for retirar, ou alguém for retirar, entendeu? E se o móvel não quiser mais lá, ou quiser mudar, ele vai só retirar a peça, retira o parafuso. Consegue fazer essa modificação. A não ser isso, eu coloco também aqui uma mão amiga no fundo. Encaixo direitinho. Se o espaço lá couber e tiver recurso para cima, eu coloco para cima. Se não, você sabe como é que seria a mão amiga, né? Tanto lateral, quanto de um lado, quanto do outro. A gente coloca a mão amiga aí para vocês utilizarem e fazerem essa instalação. E, mais uma vez, voltando aqui à emenda, pessoal. Eu gostaria de reforçar um pouquinho mais. É sobre isso aqui. Bom, se você vai fazer uma emenda, observa o critério que você vai utilizar. Olha, eu, por exemplo, aqui, ó. Aqui não deu mais a mesma medida de 5 centímetros, ok? Se eu for complementar esse painel aqui do lado, eu preciso ter esse critério. 5, 5, 5, 5, entendeu? Não vou diminuir o meu móvel ou essa peça para poder encaixar certinho na minha emenda. Eu tenho que colocar a minha emenda, continuar o meu ripado na regra que eu estou colocando para ela, entendeu? E é até bom que essa emenda aqui fique até no meio para que eu possa esconder, entendeu? Claro que não vai ser tão perceptível, mas que eu possa esconder isso aqui. Mas eu continuo com a mesma regrinha. Se eu comecei 5, né? Uma peça de 5, uma folga de 5, uma peça de 5, uma folga de 5, na mesma maneira vai acontecer aqui, então. Uma peça de 5, uma folga de 5. E assim vai colocar até você complementar o seu ripado, beleza? Então, siga essa dica aí e vocês vão longe. Então, siga essa dica aí.